É pra dançar É pra dançar É pra dançar A noite toda sem parar Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, miudinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, miudinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem É pra dançar É pra dançar, é pra dançar A noite toda sem parar É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar A noite toda sem parar Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, humildinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, humildinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem Ai... 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 Me gusta bailar Ai... Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, humildinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem Chamegando, merengando no salão com o meu bem Nesse passo gostosinho, humildinho a gente vem Num balanço bem gostoso a noite inteira nesse vai e vem É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, a noite toda sem parar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, a noite toda sem parar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, a noite toda sem parar É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Noite toda sem parar É pra dançar